Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir lindos louvores antigos nas vozes de Caetano e Sueli. LP Rumo ao Calvário A Bíblia nos conta dos heróis da fé de um homem justo chamado Moé. E tendo em Deus uma arca formou e sobre as águas ele triunfou. Também nosso Pai, o crente Abraão, que veio por fé com Deus no coração. E Deus lhe mandou as estrelas contar, me disse teus filhos muito mais serão. Nos conta também do valente José, vendido ao Egito, mas lhe deu por fé. Venceu o pecado e a vitória ganhou, até do Egito foi governador. Nos conta também do menino Moisés, tirado das águas, a Israel livrou. Nos conta também do grande Josué, fez o sol parar somente por fé. Fala de Sansão, de Teão, de Epité, que creram em Deus e lutaram por fé. Também os profetas, os homens de Deus, que tudo deixaram por amor aos céus. Também os apóstolos do Senhor Jesus, deixaram no mundo um rastro de luz. Suas vida um exemplo para todos é, que aqui neste mundo se vive por fé. Uma madrugada sozinho, quieto no meu cantinho Fui meditando um pouquinho, e marcando no calendário Na mente veio uma luz, meditei naquela cruz Carregada por Jesus, até o topo do Calvário Eu falo, mas não almejo, mas parece até que vejo Quando Judas deu o beijo, traindo o Filho de Deus Agora o Mestre calado, pelos índios foi levado Para ser crucificado, pagando os pecados meus Lá vai Jesus, não murmura vai calado Vai pagar os meus pecados, vai ficar tão solitário Parece vejo Jesus, brilhando como uma luz Carregando a dura cruz, em direção ao Calvário Falo palavras sinceras Não sei se a cruz, não sei se a cruz era amarela Não sei que cor tinha ela, eu não posso afirmar nada Mas nunca ficou esquecido, está vivo em meu sentido Quando o Mestre foi ferido, a cruz ficou manchada Se a cruz tivesse vida, jamais ficava esquecida Esta cena dolorida, deste espetáculo de dor O povo todo a vibrar, caminhando sem parar Esperando mesmo findar, a vida do Salvador Se a cruz pudesse falar, para poder explicar Até hoje estava a contar, quanto que o Mestre sofreu Ela sairia andando, por este mundo contando E muitos ouviam chorando, como Jesus padeceu Cruz do Calvário, te digo Tu recebeu meu castigo, abraçando meu amigo Nosso Senhor Jesus Cristo O meu coração não se apaga Ó cruz dura e amarga, me fere como uma chaga E muito choro por isso Jesus tudo suportou Nem mesmo se lastimou Os meus pecados pagou Como manda as Escrituras Como filho obediente Ele cumpriu fielmente Seguindo só para a frente Salvando a pobre criatura Ficou nos meus pensamentos Não esqueço um só momento Dura cruz de sofrimento O meu Jesus suportou Pagando o que eu devia Foi o querido Messias Sofrendo naqueles dias No Calvário expirou Quando eu vivia neste mundo abandonado A minha alma era triste e sem guarida Eu era pobre, desprezível, pecador Foi o cativo e alegria em minha vida E mergulhado nas misérias deste mundo Clamei a Cristo e pedi a sua mão E o Senhor veio logo em meu auxílio E com bondade concedeu-me o perdão Agora canto, tenho paz em minha alma Pois lá no mundo eu não tinha salvação Mas já raiou um novo sol em minha vida Desde que Cristo concedeu-me o perdão Agora quero levantar ao mundo inteiro Que só Jesus pode salvar o pecador Meu pedido ele faz o nome Também os leva para o reino de amor Quero aqui deixar meus agradecimentos Aos irmãos queridos do nosso Brasil Que vivem no solo verde e amarelo Na pátria querida, forte e farolil Adoro este povo, muito obrigado Por ter apoiado as nossas canções São versos rimados que saem da alma E são enviados os nossos corações Através dos discos que temos gravado Temos alcançado grandes multidões No norte, no sul, no leste e oeste Somos conhecidos nestas regiões E as muitas almas que temos ganhado Damos a Jesus como oferta de amor Glórias a Jesus pelo dom que nos deu Não só de cantar, mas também de conforto Desde o Rio Grande até o Amazonas Nossa homenagem queremos deixar Muito obrigado, irmãos brasileiros Por nossas canções que estão no teu lar Nossa homenagem prece para o rei da glória É que te proteja com muito amor Caetano e Sueli, aqui seja estéreo A todos desejam a paz do Senhor Sofri demais por este mundo lá fora Outra hora era muito infeliz Foi muito triste meu passado ingrato A minha vida era um martírio sem fim Não foi com ouro e nem com dinheiro Que o verdadeiro amor em mim nasceu Agora tenho sonhos coloridos Foi meu Deus querido Quem me escolheu Oh, Cristo amado Te agradeço por este hino Por me tirá-la de um abismo Com tanto afeto em fazer o bem Oh, Cristo amado Minha vida agora é cheia de amor Tu és para mim o sincero amor Pode amar e ser amado também Tenho certeza que os meus pecados Foram lançados no profundo mar Disseste a mim que tudo se fez novo Nas velhas coisas não lembravas mais Sacrifício também não fizestes Nem reclamastes, oh meu bom Jesus Sigo contente neste teu caminho Não estou sozinho Tu és minha luz Oh, Cristo amado Oh, Cristo amado Te agradeço por este hino Por me tirá-la de um abismo Com tanto afeto em fazer o bem Oh, Cristo amado Minha vida agora é cheia de amor Tu és para mim o sincero amor Pode amar e ser amado também Lá na glória eterna estão esperando A igreja amada que dá que sumir Os santos, o arcanjo e todos os anjos E os patriarcas que já estão ali Lá está Abel, Enoque e Noé Abraão, Isaac, Jacó e José Moisés, Josué, também Gideão E o rei Davi e seu pai Gessé Lá está também o profeta Elias O grande Eliseu, também Isaías Está Jeremias e Ezequiel Também reunido está Daniel José e Asnaú, Jonas e Obadias Profeta, Bacuque e também Zacarias Está Sofonia, Joel e Miquel Também esperando está Malaguia Vai ser muito linda a nossa chegada Lá no lindo céu a temos de ver Todos estes homens aqui mencionados E muitos milhares que não escrevi Meus dentes queridos lá eu hei de ver Matar a saudade do meu coração Porém o primeiro que vou contemplar É o Senhor Jesus, autor da provação Ovelha perdida que estás ferida Volta pra teu lar O Senhor que ama com amor O Senhor te chama sempre sem cessar Sua voz tão doce que hoje te trouxe Neste culto aqui Tu já estás chorando Tu já estás chorando Pois esta mensagem é só para ti Ovelha perdida Ovelha perdida Volta pra teu lar Estás tão ferida Cansada e oprimida Vem pra descansar 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 Tu estás faminta Comendo as pastagens Sobrecarregada 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 Vem pra descansar Vem pra descansar Ovelha perdida Ovelha perdida Ovelha perdida Volta pra teu lar Estás tão ferida Cansada e oprimida Vem pra descansar Existe um alguém Sempre a meu lado Que sempre me ampara A noite e dia Livrando a minha alma Do perigo Por isso é que canto Com alegria E quando estou triste Me alegra Que se estou chorando Me conforta Jesus é esse alguém Que estou falando Estando ao seu lado Nada importa Um dia me levará Pra sua glória Então eu estarei sempre A seu lado E nunca mais eu irei Separar-me Do meu Jesus querido Tão amado Tão amado Tão amado B voices Tão amado Mães Bunda do meu strong Tão amado Ó meu Jesus, o teu amor pra mim é tudo Pois me salvaste das misérias deste mundo Sobre uma rocha os meus pés, Senhor, firmaste E um ídolo novo em meus lábios colocaste Senhor amado, eu te agradeço, pois nada disso Senhor mereço Senhor amado, eu te agradeço, pois nada disso Senhor mereço Eu que vivia nesse mundo abandonado Longe de Deus e no pecado escravizado Mas o Senhor por seu amor quis me salvar Por isso hoje minha vida é cantar Senhor amado, eu te agradeço, pois nada disso Senhor mereço Senhor amado, eu te agradeço, pois nada disso Senhor mereço Eu que vivia nesse mundo abandonado Longe de Deus e no pecado escravizado Mas o Senhor por seu amor quis me salvar Por isso hoje minha vida é cantar Senhor amado, eu te agradeço, pois nada disso Senhor mereço Senhor amado, eu te agradeço, pois nada disso Senhor mereço Quando chegarmos ali no céu O tribunal de Cristo nós vamos enfrentar Então as obras de cada um no fogo santo irão passar Se suas obras, meu querido irmão, o fogo santo então consumir É porque não foi feita com amor E foi por isso que não existiu Pedras preciosas, prata e ouro É que o fogo vai purificar Porque a palha, a madeira ou o feino No fogo santo irão se queimar Muitas surpresas lá iremos ter Quando alguém no fogo, quando alguém no fogo atravessar Porque vai ver suas obras queimadas Envergonhado, então vai chorar Porque pensou que era puro ouro Ou que na terra fez para o Senhor Porém, porém, o fogo é quem vai provar E será salvo pelo grande amor Pedras preciosas, prata e ouro É que o fogo vai purificar Pois que a palha, a madeira ou o feino No fogo santo irão se queimar Pra você que não subiu, vou dar adeus agora Porque a oportunidade você rejeitou Pedras quando eu te falava do amor de Cristo Porém, daqueles conselhos você só domou Agora a igreja de Cristo já foi para a glória Somente a minha voz está a escutar Porque junto com a igreja eu subi com Jesus Somente o meu disco é que ficou aqui Que triste lembrança pra você será Porque junto com a igreja eu subi com Jesus Somente o meu disco é que ficou aqui Que triste lembrança pra você será Muitas vezes te falei do amor verdadeiro Mas você só criticava dos conselhos meus Só que isso que o mundo ofertava Não tirava um instante pra sempre ir a Deus Bebida, cigarros, 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 cigarros Mas agora nenhum deles irão te salvar Num terrível grande abismo estás mergulhado No mundo perdido e desesperado Ei, do teu futuro só Deus saberá Num terrível grande abismo estás mergulhado No mundo perdido e desesperado Ei, do teu futuro só Deus saberá Você acabou de ouvir, então eu sou ele Aqui no canal Assembleia de Deus de Minas Gerais Não, 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 não